Olá, seja a todos bem-vindos. Confira agora as lives que temos para hoje, quinta-feira, 27 do 8. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para as lives de hoje. Hoje tem a live Yasmin Santos, às 18 horas, no YouTube. Nelson Sargento, às 19 horas, no YouTube. Niki Reikmi, às 19 horas, no YouTube. Tiago Miranda, às 19 e meia, no YouTube. Rafael Lima, às 19 e meia, no YouTube. Márcia Freire, às 19 e meia, no YouTube. E Jéssica e Juliana, às 19 e meia. Cauã, convidados, às 20 horas. Tati Vaqueira, às 20 horas. Com participações, Carlinhos Caissara e o Querido Iun. E também a live Fábio Frazão, às 20 horas. Zé Gomes e Flora Gomes, às 20 horas. Sandro DJ, às 20 horas. Palisson e Tiago, às 20 e meia. Escolhidos para adorar, às 21 horas. E, às 20 horas, Tereza Cristina, no Instagram. Se inscreva-se e deixe o like.